Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar do meu book haul e das leituras do mês de janeiro. Galera, o mês de janeiro começou assim com o orçamento baixo, né? Fim de ano, a gente acaba gastando muito. Os livros acabaram um tempo que diminui de tamanho. Mentira, esse livro só é pequeno no tamanho, mas no preço nem tanto. Esse aqui é daqueles livros daquela coleção dos menores livros do mundo, né? E tem esse aqui, Contos de Terror, que eu fui dar uma olhadinha, não dei nada pela capa, mas quando eu fui dar uma olhadinha no índice... Os títulos dessas histórias são bem conhecidos e familiares e todos são de autores relativamente conhecidos. Aqui tem, por exemplo, Horror em Salém, A Tulipa Negra, A Mulher Vampira, A Pata do Macaco. Certamente vou ler esse livrinho aqui na semana do Halloween. No mês de janeiro eu comprei esse aqui, Platão, O Banquete. Depois que eu li o Mundo de Sofia, eu fiquei muito curioso com alguns autores da filosofia, especialmente Espinosa, Platão e Sócrates. Eu lembro que eu já tinha ouvido falar desse livro há muitos anos atrás e eu sempre tinha a meta de lê-lo, então eu finalmente comprei. A Janaína Roberto, a Nina, do canal Nina e Suas Letras, mandou esse livro aqui, Fratais da Alma, uma coletânea de contos, no qual ela participou. Tem um poema dela aqui e eu vou ler em breve. O mês de janeiro é o meu mês de aniversário, então eu ganhei algumas coisinhas. Gente, façam amizade com o vendedor de livraria. A gente, a pessoa vai para a livraria e o vendedor da livraria te dá um livro de presente. Olha que maravilhoso. Muito obrigado, Quitéria. O George Owen, 1984, que estava entre os meus desejados. A Quitéria foi bem esperta. Muito obrigado mesmo. Brevemente estarei lendo A Revolução dos Bichos, do mesmo autor. E, posteriormente, no ano que vem, né? Vou ler esse aqui. Ah, e meu amorzinho, me dê um livro. Meu primeiro livro da Dark Side, acredita? Eu nunca tive nenhum livro da Dark Side. O Hellraiser, do Clive Barker. Eu lembro que era o tipo dos filmes que eu via quando criança, né? Minha mãe, não sei se minha mãe sabe disso. Mas eu vi esse filme Hellraiser, daquele cara dos pretos na cabeça. E eu gosto muito do Clive Barker. E gostei muito dessa edição. Eu não sabia que essa capa era toda, assim, texturizada. Eu sempre via de longe. Nunca me aproximei. Deus sabe quando que eu vou ler esse livro, mas Deus sabe também o quanto que eu quero ler. Aí a minha amiga Nara me deu um outro livro de poemas, no qual ela também participa, que é Antologia dos Poetas Brasileiros Contemporâneos. E esse 80 aqui, será que é a 80ª vez que isso acontece? Não sei. Eu vou descobrir. Talvez quando eu for ler o da Janaína, eu leia esse daqui também. Aí eu ganhei da minha amiga Viviane de Vi. José Lins do Rego, menino de engenho, que também estava dentre os meus desejados. Muito obrigado, Vivi. Aí eu comprei, né? Lembra que eu falei naquele vídeo da meta de leitura 2015, de um livro que eu tinha dito na meta de leitura 2014. E depois eu passei para 2015 porque eu ainda não tinha comprado o livro. Pois é, pois eu finalmente comprei. Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. Vai ser lido esse ano, porque eu já deveria ter lido há muito tempo. E aí o Eduardo foi para um bazar de livros, livros a 5 reais. E acredita que eu me esqueci e vacilei. Mas ele conseguiu ainda chegar no finalzinho. E trouxe esse livro aqui do Paulo Coelho, na margem do Rio Piedra. Eu sentei e chorei. Que era um livro também que há muito tempo que eu queria ler. Muito obrigado. E a minha irmã me mandou um livro. E esse que é o Gigante Enterrado, que é um livro lindo. A capa é linda, a lombada é linda, é azul. Olha só. Desse autor japonês, eu não sei se eu vou pronunciar o nome, Kazoo Ishiguro. Eu não tenho a menor ideia do que é que se trata essa história. Eu só sei que o livro é muito bonitinho. E por ser da companhia das letras, eu acredito que deve ser um livro muito bom. Vai ser lido muito em breve. E sobre as leituras do mês, eu só tive duas leituras. Porque o Verde de Janeiro tem sido um mês muito pesado. Eu tenho trabalhado demais. Eu tenho negligenciado, inclusive, os grupos de booktubers de assistir os vídeos. E, enfim, tem me sobrado pouco tempo para ler. E a leitura que eu fiz foi uma leitura que eu esperava que fosse mais fácil. Acabou não sendo. Que foi o Jorge Amado com Tereza Batista Cansada de Guerra. Que é um livro de 450 páginas e que eu demorei muito para ler. Mas foi uma leitura que eu gostei muito, super válida. Porque eu gosto demais do Jorge Amado. Mas, já que está todo mundo lendo Os Miseráveis, e eu já li, tinha esse complemento para fazer sobre essa leitura. Que é A Tentação do Impossível, que é sobre Os Miseráveis e sobre o Vitor Hugo. Escrito pelo Mário Vargas Llosa. Ele disse que não é um livro que trata de outro livro. Mas é uma aula sobre o valor da literatura e da leitura. Foi uma leitura que eu gostei demais. Mas eu realmente estava precisando desse complemento, porque ele faz aqui para quem ficou perdido sobre alguns assuntos retratados ali nos Miseráveis. Ou quem ficou inquieto com algumas características do livro, com algumas situações, nomes. Como é que o Vitor Hugo teve criatividade para desenvolver aquela cena. E ele fala muito sobre a verossimilhança da história retratada naquele livro. O último capítulo que trata-se da Tentação do Impossível, porque se reporta muito a uma crítica feita ao Livro Os Miseráveis. Foi um livro criticado que chegou a entrar, por exemplo, naquela lista de livros proibidos pela igreja, sabe? Baseado nessa crítica, ele fala que o Vitor Hugo tentou realizar o impossível tornando coisas que não são tão reais e jogá-las dentro de uma trama de forma que o leitor se surpreenda com aquilo e se comova por quão verossímil todos aqueles fatos se tornaram. Mas, enfim, ele quebra um pouco esse encanto que a gente tem por aquela obra. Mas, ao mesmo tempo, ele reforça muito a grandeza da obra Os Miseráveis. E é o meu livro favorito. Eu me comovi demais com aquele livro. Eu gostei demais. Eu me entreguei muito com aquela leitura. E eu desenvolvi uma certa devoção pelo autor. Ele fala, por exemplo, que para o Mário Vargas Lhosa, a parte mais sedutora do livro é a cena que tem a queda da barricada, que ele diz que o narrador não se intromete na história. É uma cena, é uma passagem dos Miseráveis em que acontecem muitas coisas e que não são interrompidas e simplesmente dá vazão a cenas de ação, cenas de romance, cenas de grande entrega emocional. É uma análise muito interessante do livro porque ele fala sobre o narrador. Ele fala das peculiaridades do narrador de Os Miseráveis, de que, por exemplo, é o próprio Vitor Hugo ali que ele se coloca na história. Ele não apenas narra, ele coloca a sua opinião sobre alguns personagens e algumas situações. Ele emite verdadeiros pareceres pessoais sobre coisas que estão acontecendo naqueles lugares ou sobre os lugares e os relatos históricos que ele tenta acrescentar aqui. E ele fala também sobre os arquétipos presentes na história, como o vilão, a mocinha, enfim. E ele ressaltou aqui uma característica do livro que é aquela responsável por produzir em mim a maior parte das sensações que eu tive ao longo da leitura do livro, que é de que você se deslumbrar e se impressionar com coisas descritas pelo Vitor Hugo que talvez, se fossem escritas por outros autores, não te provocariam essas sensações de admiração. E ele fala bem isso, que a vida real é pequena e miserável em comparação com as esplêndidas realidades construídas nas ficções bem-sucedidas, nas quais a beleza da palavra, a elegância da construção e a efetividade das técnicas fazem com que resplandeça como conquista artística até o que há de mais feio, baixo e vivo. Eu gostei muito disso e esse livro só me trouxe duas certezas. A primeira é de que Os Miseráveis serão relidos. E a segunda certeza é de que eu preciso ler a biografia do Vitor Hugo. Eu quero muito ler aquilo porque ele não era humano, gente. Eu penso que ele era um espírito muito revoluído, reencarnado na Terra no século XIX. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo Tereza Batista Cansada de Guerra do Jorge Amado e vou deixar aqui o link para as leituras do mês de dezembro. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo! Tchau!